Uma questão muito interessante que caiu na prova do IFPR, Instituto Federal do Paraná, agora. O volume de um certo cubo é representado pela expressão algébrica x³ mais 9x² mais 27x mais 27. A expressão algébrica que representa a medida da aresta desse cubo é... Então, olha só, vamos nos lembrar aqui do seguinte. Um cubo de aresta L, medida da aresta L, ele vai ter volume Vc igual a L³, ou se você preferir, L vezes L vezes L. Todas as medidas das arestas são iguais aqui, tudo igual a L. Bom, no nosso caso, observando aqui as respostas, a gente tem uma medida L do tipo x mais a. A é um número, ele pode ser 3, ele pode ser 6, pode ser 9 ou 27. Ele é um desses quatro números aqui, tá bom? Então, em termos de x mais a, qual que é o volume do cubo? Bom, o volume do cubo não é L³? No lugar de L, eu vou colocar o x mais a. Então, é x mais a³. Isso aqui pode ser escrito como x mais a vezes x mais a, tudo ao quadrado. Certo? Por quê? Aqui a gente tem a potência 1, o expoente 1, né? Então, quando você multiplica potências de mesma base, você soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Isso facilita a vida, por quê? O cubo da soma é mais chato que o quadrado da soma. Bom, de qualquer forma, eu tenho duas listas de exercícios lá no nosso site, todos resolvidos esses exercícios. Uma de cubo da soma e uma de quadrado da soma. Você encontra aqui no card e também aqui na descrição do vídeo, ok? Bom, lembrando do quadrado da soma. Eu sei transformar isso aqui em trinômio quadrado perfeito. Então, eu fico com x mais a vezes... Bom, nesse caso, eu vou traduzir para o trinômio quadrado perfeito. Então, é o quadrado primeiro, x², mais duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2ax, mais o quadrado segundo, a². Tá, agora eu vou fazer a distributiva. Então, eu vou pegar o x e multiplicar por todo mundo e vou somando. Então, x vezes x². Isso aqui dá x³. x vezes 2ax. Então, isso aqui dá 2ax². E, por fim, x vezes a². Isso aqui dá a²x, certo? Mudou um pouquinho. Aqui é ax², aqui é a²x. Bom, agora eu vou pegar o a e vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou somar aqui com a vezes x². Então, aqui é ax². Depois, a vezes 2ax. Então, isso aqui dá 2a²x. Por fim, eu vou ter a vezes a². Então, isso aqui é a³. Agora, veja, essa aqui não é a expressão do volume do cubo. E ela tem que ser exatamente igual a isso aqui, porque está dizendo para a gente que a expressão do volume do cubo é essa aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado e vou comparar com essa expressão. Então, eu vou colocar um símbolo de igualdade. Aqui vai ter x³ mais 9x² mais 27x mais 27. O truque é você comparar, por exemplo, pessoas que têm x³ com pessoas que têm x³. Pessoas que têm x² com pessoas que têm x² e assim por diante. Bom, mas como o a está em todos os termos aqui, exceto o x³, eu vou procurar o termo mais fácil, que é justamente o 27. O 27 está sozinho. E o a³ está sozinho. O que significa estar sozinho? Significa que não tem nenhum x acompanhando ele. Então, para que essas expressões sejam iguais, eu preciso que a³ seja igual a 27. E aí eu vou ter a é a raiz cúbica de 27, que é igual a 3. Por que é 3? Bom, 3³ é 3 vezes 9, ou 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 9 é 27. Então, estou achando que a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Isso significa que o a é igual a 3. E aí você pode testar para todos os caras aqui. Por exemplo, vou pegar aqui o 27x. Então, vou ter que identificá-lo com todo mundo que tem x aqui em cima. Quem tem x aqui em cima? Esse e esse. X sozinho, não tem x² nem x³. Então, eu vou ter a²x mais 2a²x é igual a 27x. Bom, aqui a gente vai ter 3a²x igual a 27x. Para que essa igualdade seja verdadeira para todo x, eu preciso ter 3a² igual a 27. E aí você simplesmente cancela o 3 aqui, divide por 3, e aqui divide por 3, dá 9. Então, você vai ter a² igual a 9, ou seja, a raiz quadrada de 9, que é 3. O mesmo resultado, está certo? Então, qual é a expressão algébrica que representa a medida da aresta? Bom, a expressão originalmente era l igual a x mais a. Como a é 3, ela fica x mais 3. E a resposta está na alternativa a da questão. Gostou dessa aula? Então se inscreva no nosso canal para receber muito mais conteúdo como esse. E aproveito também para fazer parte do nosso grupo de matemática básica no Telegram. Link na descrição.